Ei, Chase! Olá, Ellie. Precisas de alguma coisa? Veste o Frank? Pedi-lhe um favor. Desculpa, não sei nada dele. Mas já que estou a falar contigo, sabes alguma coisa sobre um assalto à mina Bluebell? Sei, pois. O meu tio Duque levou-me com ele. Uns bandidos levaram um monte de equipamento, mas o Dunby retirou-nos do caso antes de entrevistarmos a testemunha. Disse que lhe cheirava aldrabice. Havia uma testemunha? Sim, um velho maluquinho. Um tal de Clarence Fletcher. Parece que os amigos o tratam por pivete. Que lindo. Obrigado, Ellie. Parece que o pivete pode saber quem ajudou o Rex a fugir. Ah, e vou ver se encontro o Frank. Tenta apanhar o comboio na estação de Cherry Tree Hills, que chegas à mina muito mais depressa. Tenta apanhar o comboio na estação de Cherry Tree Hills. E aí? Ah! Ah! O que é isso? 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 O Coenca Regato me deixa levar alguns explosivos emprestados Para dar cabo daquele tronco de árvore no meu jardim Nunca chegaram a descobrir porquê que roubaram o equipamento? Não faço ideia Talvez quisessem abrir uma mina só deles Aquele material só servia para escavar Idiota! Deviam ter levado todos os minérios preciosos e poupado trabalho Ora, bolas! Primeiro dia de trabalho e já acabo desta coisa giratória O sistema ficou completo, aberto, apanhó E aí? E aí? E aí? E aí? Está sempre a ver quando cai uma estalactite e de repente... Bumba! Cai uma bota na cabeça! E aí? 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 Agora já posso usar dinamite? Vai ser bombástico Vai ser bombástico Ah? 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 Aquele tijolo perdiado está presto de tal forma que precisa de ser reventado para se soltar! Uma coisa é certa, até aquilo que está arranjado, não podemos utilizar a grua! Uma bocada ali, salvaste como é postre bom aqui! PQ Serra! Aquele tijolo! Já que o encarregado me deixa levar alguns explosivos tempestados Para dar cabo daquele tronco de árvore no meu jardim Opa! Não acabaram de construir a linha Não posso mover a minha vagoneta com dinamite Já está a linha! Agora és o meu mais melhor amigo! Queres empurrar a minha vagoneta? Uau! Aquela explosão foi espetacular! Foi tipo... Acabou! Eu fiquei tipo... Uau! Ah, que bom! Uma festa de boas-vindas Acho que alguém me quer impedir de chegar ao píder Aquilo parece a beira de um penhasco Eu vou te ajudar Eu acho que eu acho que ele dá Eu acho que ele é um penhasco Não existe um penhasco Quanto que ele tem nourno Sua a marxa Espera antes Desde que eu vou colocar Tchau. Ei! Já percebi. Não como mais feijão. E que tal um pouco de privacidade, sim? Boa. Uma prancha de mergulho. Sinto-me muito mais seguro agora. Espero que o meu seguro de saúde esteja em dia. Três. Dois. Um. Agora. E agora. E agora. Vá lá. Tu consegues, Chase. Não parece ser assim tão profundo. Acho que consigo ver o fundo. Não, espera. É só algo escuro como breu como quer dizer. Vou estatelar-me ao comprido. Será que não há por aqui umas escadas? Ah! Não estava preparado! Ah! Sinto como se a minha cabeça tivesse sido usada como arete! O que é que eu estava ali a fazer? Ei! Ao fim de uns tempos, uma pessoa habitua-se ao menos! Tchau! 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 O que é isso? Aterragem perfeita! Sabes que temos um elevador, não sabes? Não. Aterragem perfeita! 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 Ouvi o chefe a dizer que não temos um acidente há 6 dias! Acho que ainda temos hipótese de conseguir bater o nosso de recorde! Isto é ouro? Ah não, é só o papel que me deixa cair à voa Quando pedimos alguma coisa para aqui, demora sempre meses a chegar Ei, boa ideia meu, mas eu é que não me entendo, essas coisas não são seguras Não sei não senhor, mas faz boa viagem Vai correr, vai Olha só Isto não vai acabar bem, pois não? Esta deve dar cabo dele Pernas, sim Mãos, sim Cabeça, sim E esta? Ainda estou vivo Mãe? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aqui vai uma ideia, Chase. E que tal se não caisses naquela britadeira assustadora? Tchau. 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 Onde é que está o pivete? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Oh, um gravador de voz. Será que tem alguma pista? Oh, um gravador de voz. 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 Obrigado.